e aí galera mais um vídeo aqui pra vocês galera vídeo de hoje você lembra aquelas melancia que eu plantei né que eu disse que não tinha nascer elas nasceram estão com tamanho até bom alguns nasceram alguns nasceram que passou uns dias sem chover aí tá voltando a chover agora pra hoje já tá bem bem nublado tá dando uma caroinha já tem isso aqui também é 022 nasceram pouco aqui outra que nasceu 3 pequena e você viu aquele mato que o limpeu já nasceu tudo de novo nasceu tudo isso aqui também está meio devagar não sei se escapa quando passou muito tempo sem chover e aqui acho que não nasceu não sei não que eu marquei tudo com as pedras aqui para saber o local deles e aqui nasceu tá aqui acho que algum bicho tá comendo as folhas não sei se é formiga ou largada tá comendo as folhas e aí também tem que eu quero fazer essa parte aqui para colocar as porra aqui vou soltar as aqui provavelmente todos aqui vou ter essa cerca aqui vou comprar os arame semana para cercar tudo cerca esse quadrado aqui para soltar elas mas provavelmente elas vão acabar com tudo né não vai deixar aqui ó tem outro aqui ó tem algum bicho também que eles morrem nas folhas não sei se vai dar tempo eles crescer e vai colocar mas acho que não vai não provavelmente essa semana ou na outra já já cerca aqui não de fazer o telhado já cerca aqui e coloca elas para cá tem um espaço bom ela para brincar tira essas pedra e tudo para não se machucar e cima tudo aqui deixar só mata aqui depois elas elas acabam com tudo aqui no lado vou tirar as pedra e se essa madeira tudo aqui vai sair tudo aqui vai ficar um espaço bom para elas espiruzinho então lá na frente se soltar espiru e os guiné estão andando tanto é no tamanho bom graças a deus crescer bastante é isso aí galera foi um vídeozinho rápido só para mostrar mesmo que as melancia na cena não nasceram todos aqui ó nasceram todas mas nasceram nasceram o mais bonito que é isso aqui é provavelmente essa aqui pode até colocar eu tô pensando em cercar daqui ó daqui para cá cerca daqui para cá e depois essa parte eu faço depois é provavelmente essa aqui pode até pode até colocar ainda chovendo o telhado aqui tá quase pronto logo logo aí saiu o vídeo aí de eu fazendo ele beleza quase que o telhado está ficando bom para a vista do primeiro que eu fiz tá ficando bom mais primeiro era uma bagaceira danada eu coloquei aqueles pau lá da da mata os pão meio troncha e ficou uma bagaceira da café depois que ele tá todo mundo novo tá quase pronto a semana eu fiz eu termino vizem plantou aqui ó e agora é começar a nascer e cuidamos tem que ir para a cidade buscar lavagem daqui a pouco é isso aí galera é isso aí nascer né nasceram não sei se vão escapar grandes que eu tenho que botar as porcas para aqui se eu tivesse pensado nisso antes que a minha intenção aqui a minha intenção aqui que eu disse a você já em vários vídeos era fazer uma horta fazer uma horta mas eu fiquei analisando direitinho aqui ficou um espaço bom da fé para para soltar os porcos soltar os porcos para desestressar é para eles eles brincar e correr vou ter aqui no início vou tirar essas peleturas essas madeiras tudo aí vai ficar um espaço bom aí quando for no tempo de disse de seca aqui geralmente e assim que é quando vem vem forte mesmo aí eu solto eles aqui tudo tô pensando em fazer um curso o curso daqui ou de ou aqui neste que ele na verdade do bico até lá um curso quatro metros ou daqui até naquela cerca ali para vamos ver se quando for no tempo da cerca tiver por água eu solto eles aqui tudinho deixei eles aqui tudo tem espaço bom aqui para eles são oito porcos um barrão aqui dá um espaço bom eu não sei o espaço mais ou menos quanto é mas acho que dá uns 10 metros quadrados ou mais dá mais 10 metros quadrados deve daí uns eu acho que uns 15 metros quadrados deve dar essa faixa aí e vai ter espaço aqui também até lá na frente também isso aqui eu vou fazer um pouco separado fazer acertado aqui vai ser só quando eu disse quando eu tiver parina e a parina deixa essas porta aberta e elas tem esse espaço de tudo para elas andar aqui ó vou fechar aqui fechar ali esse espaço tudo é isso aí deixa eu cuidar aqui botar conta pra eles foi um vídeo rápido muita gente pede para mim fazer um vídeo um pouco mais logo mas tem assunto galera que não tem nem como prolongar o o vídeo né então fica um negócio mexado prolongar o vídeo com praticamente sem assunto alguns já para fazer um 10 15 minutos de vídeo 8 não outro é em tanto de 6 é isso aí deixa eu cuidar aqui pra parte da cidade até o próximo vídeo galera é rapidinho quem não foi inscrito se inscreva deixa o like que ajuda bastante beleza é isso aí